Seja bem-vindo, invocados! E aí, galera, beleza? Vicente Júnior aqui para mais um vídeo de Warframe e hoje, como prometido, vídeo de build do Ash Prime. Sim, meus amigos, ele está podendo ser farmado nesse exato momento e por isso que eu decidi gravar esse vídeo agora mesmo. Então, não se preocupe que você vai ter uma build bem legal para jogar o Steel Path com tranquilidade total e isso aí é coisas fáceis, sabe, de fazer. Então, o que vai ser mais difícil é você conseguir tempo para ficar bastante minutos na fase, certo? Então, sem mais delongas, vamos para a build do Ash. Claro que, se você puder dar um like no vídeo, vai ajudar bastante e compartilhando com pelo menos um amigo de preferência, o iniciante, também ajuda bastante. E se não for inscrito no canal, inscreva-se que isso aí é bem legal. Ah, tem um detalhe, tem alguns links na descrição. O primeiro link vai dar direto para um evento que é do canal, um evento exclusivo onde você pode estar participando, tendo a oportunidade de ganhar um Prime Access. Isso aí, quem está patrocinando sou eu, é do meu próprio bolso, não está patrocinando nada aqui. Tem também um link para o curso do PT Jordan que você pode aprender sobre o YouTube e ganhar dinheiro gravando vídeos, assim como eu faço. E também tem um link exclusivo para você testar o Amazon Prime e o Twitch Prime por 30 dias gratuito. Beleza? Então, vamos lá para a build do Ash. O Ash, lembrando que o Ash, ele é lindo, né? Essa skin aqui que eu uso é um skin de nogem e lembra muito o Batman, né? Lembra muito o Batman, então foi por isso que eu sou fã do Batman. Eu fiz até um memezinho que é... Ó, não fala ninguém não, eu sou o Batman, tá? Eu sou o Batman. Então, tipo assim, eu gosto muito dessa skin, eu gosto muito do Ash. O Ash, para mim, é um dos offrames preferidos, né? Eu me identifico com ele pela temática desse offrame. Porque, assim, o offrame, o jogo, ele, por exemplo, tem uma frasezinha que se chama, que fala assim, ninja plays free, certo? Então, o Ash, ele tem uma temática toda de ninja. Não sei se vocês já perceberam, mas ele é puro ninja. Até as skills são muito parecidas e shuriken, etc. Então, por isso que eu gosto muito do Ash. Mas vamos à aparência, que depois da aparência eu já mostro a build. Se você quiser adiantar, fique à vontade. Mas eu vou mostrar aqui a aparência, não só desse Ash, como outros Ash também que eu uso com outras aparências. Então, vamos lá. Esse Ash aqui, ele tem um capacete Tsukuyomi, certo? É da skin, né? Do pack Tsukuyomi, que é a Tenogen, certo? O capacete é o Tsukuyomi. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas eu assisto bastante anime e eu acho que está perto do original, né? Tsukuyomi. Então, a skin é essa aqui, ó. Cadê? A skin Tsukuyomi, certo? A skin é bem da hora. Lembra muito o Batman, por causa dessas partes aqui do capacete, da parte da orelha. Lembra muito. Lembrando também que tem várias outras skins. A skin padrão também não deixa a desejar, né? Qualidade insana, principalmente a parte dos braços. Mas eu uso no meu principal a skin Tsukuyomi, beleza? Eu acho que é na casa de 13 reais, 14 reais. É uma coisa que vale a pena, você não vai comprar isso direto. Então, eu acho que vale a pena para comprar para o personagem que você tanto gosta. A animação que eu uso no Ash e na maioria dos meus warframes se chama animação Nidos Nobre, né? Há um tempo atrás eu comprei todas as animações, só que aí foi lançando os warframes e eu esqueci de comprar. Depois eu vou até fazer uma rap e comprar tudo isso aí. Eu gosto de ter todas as animações para poder ser livre e escolher qualquer animação para qualquer warframe. Isso aí é gosto meu. Cada um faz o que quiser com a sua própria conta, certo? E as cores são... A primária é um branco, que eu estou usando da paleta gelo. A secundária é um preto, da paleta fumaça. A teciária também é o mesmo preto da paleta fumaça. O retoque também é o mesmo preto da paleta fumaça. A emisiva. A emisiva é um vermelho bem estilo vinho, da paleta de cor clássica, saturada. Muitas pessoas têm essa paleta de cor e eu aconselho que você compre ela. Ela é uma das que são mais completas, assim, de cores. E eu também, na energia, eu estou usando também o mesmo vermelho, ok? São essas as cores. Lembrando que quando você usa um skin tenogên, você pode também alterar detalhes priming. Então, você pode usar a tenogên com alguns detalhes priming. Eu não estou usando por... É por vontade própria, certo? Mas muitas pessoas usam assim, fica bem da hora. Fica muito legal, mas eu uso assim para ficar mais parecido com o Batman. Essa é a minha opinião, tá bom? E vamos para os anexos. Os anexos que eu uso são o peitoral e do Prime. Tem vários outros peitorais que eu gosto bastante, assim, que são gratuitos, certo? Esse aqui eu gosto, acho bacana. Esse aqui também do Stahl, que eu acho bacana. Esse aqui que é o Prime Eios, eu acho da hora esse efeito aqui. Mas eu estou usando a Edo Prime, né? Que você teve a oportunidade aí de comprar a Edo Prime. A ombreira também eu uso Edo Prime, tá? Ombreira, eu uso Edo Prime. As duas ombreiras, as pernas, eu uso Tages Prime, tá bom? As pernas eu uso Tages Prime. E a efêmera que eu estou usando é a efêmera Solena. É a efêmera Solena. Algumas pessoas, deixa eu ver aqui, Solena. Algumas pessoas falam, pô cara, essa efêmera como é que pega? Isso aí é novo. Isso aí veio com essas armas tênites e etc, certo? E as cores que eu uso são as mesmas cores lá do Warframe. A única diferença é que na primária, lá na cor principal, tá branco. E Retox tá preto, então só fiz mudar essas duas cores, beleza? Pra dar esse efeito aí meio prata, tá bom? E a Sindana que eu uso é a Sindana Misa Prime. Eu não sei se apareceu aí no Resurgência Prime, mas se aparecer, se você tiver grana pra comprar, compre, porque essa Sindana é linda. Pra mim é a Sindana mais linda desse jogo. Pra mim, né? O pessoal. Claro que você pode ter uma preferência de outro, mas essa aqui eu acho linda. E a primeira vez que eu vi foi no canal do Noob Show Tag. Então, deu muita vontade de comprar essa Sindana. Esperei por anos pra voltar. Não é que antes demorava muito pra aparecer as coisas e voltar. Certo? Essa aqui é a minha, como é que fala? O meu Fashion Frame. Esse aqui é o meu Fashion Frame. Vou mostrar outros Fashion Frames que eu também uso no Ash Prime, tá? Esse aqui é o meu Fashion Frame principal, mas tem outros. Na minha aba A, que tem esse Fashion Frame aqui. Que é a skin Tsukuyomi, com alguns detalhes Prime, certo? Eu vou passar só por cima. Também eu uso uma Sindana chamada Ripala, que é muito linda, né? E as cores são bem diferenciadas, tá bom? Vou passando aqui rápido, porque a gente não tem tanto tempo. Já esse outro Ash aqui, essa outra aparência também, a skin Tsukuyomi, com algumas cores diferenciadas. E a armadura também. É uma armadura bem diferenciada, a skin bem diferente e muito brilhosa. Essa skin, essa skin não. Sindana, desculpa, eu falei errado. Essa Sindana é linda, por sinal. Vamos agora pra o C. O C é a Sindana, a Misa Prime, já com o Ash, com a skin Tsukuyomi, o capacete padrão, que eu gosto sempre de estar mudando. Mas o Ash que realmente eu gosto, da skin, da aparência, que é o meu Fashion Frame preferido, é esse aqui. Tá certo? Agora vamos pra build, que eu sei que é o que vocês mais esperam. Então vamos lá pra build do Ash Prime. O meu Ash Prime não tem muito segredo, certo? Mas eu vou explicar como se joga e vou explicar também essa build. Então vamos lá. Essa build tem um alcance bem curto, de 34%. A duração de 254%, bastante duração pra quando ficar invisível. A eficiência de 130% e a força no cap ali pra usar a Shuriken em 144%. Eu tenho a primeira skill, Shuriken, que isso aqui ajuda absurdamente. Você não tem noção o que essa skill aqui faz, cara. Essa skill eu acho que é a mais apelona do Ash, na moral. Tenho também o Smokescreen, que é justamente quando fica invisível, né? Tem a duração aí de 20 segundos. Então é bastante duração, né? Bastante duração. Eu tenho também a skill 3, que eu não estou utilizando muito, tá? Algumas pessoas utilizam. É bem absurdo, é bem forte também, mas eu não utilizo tanto. Pelo menos nessa build aqui em específico. E a skill 4, eu coloquei o Silence da Banshee, né? Porque o Silence combina com as skills do Ash e a jogabilidade que eu jogo. O Silence ajuda muito, pelo menos nesse caso específico, jogando com o Ash. Então vamos lá pra os mods. Ah, lembrando também que o Silence eu troquei lá no Helmet. Se você não tem um Helmet liberado, libere o quanto antes pra você poder fazer essas brincadeiras. Então vamos lá. Na aura, eu estou usando o inimigo radar porque eu gosto de ter um radar bem alto. Tem algumas pessoas que vão falar e falar, ah, mas você já tem um Kavate. Tem o animal e não sei o que. E tem o radar do Kavate. Sim, tem. Mas quando você também usa uma aura, o radar aumenta muito mais. E quanto mais você vê inimigos no minimapa, mais garantia de sobrevivência você tem. Ok? Pelo menos eu penso assim. Caso você queira usar outra aura, não tem problema. Acontece o seu uso da forma que você bem entender. Cada um tem o seu tipo de jogabilidade. Eu também uso o Prime Street Foot, que ajuda muito, principalmente sobrevivência. Esse mod aqui é excelente, cara. Se você não tem, quando tiver build pra usar esse mod, esse mod ajuda muito. Uso o Prime Continuit. Uso o Nairon Mind. Uso o Prime Flow. Seeking Shuriken. Esse Seeking Shuriken aqui. Meu irmão, é sem condições. Sem condições o Seeking Shuriken, tá bom? Seeking Shuriken ajuda muito. Vou até ler aqui, ó, aplicação Shuriken. Ao atingir, expõe fraquezas nos inimigos, reduzindo sua armadura em 70% durante 8 segundos. Isso aqui é absurdo, mano. Isso aqui é absurdo. Também tem o Holy Guard, que ajuda ao se esquivar. Você se torna invulnerável durante 3 segundos e remove todos os efeitos de status por 7 segundos, que é o tempo de recarga. O Umbral Intensify, que é justamente o que dá 44%, que é o cap que a gente precisa para o Shuriken. Equilíbrio, porque daí fica Orbis de Vida, fornece mais 110 de Energia. E Orbis de Energia fornece 110 de Vida, fica nesse Vai e Vem. Então nunca vai lhe faltar, entre aspas, vida e entre aspas, energia. E tem o Streamline, justamente para a eficiência que eu possa ser que precise. E eu sempre gosto de ter muita energia, porque energia se gasta bastante nesse jogo, certo? Eu também uso o Arcano Energize e o Arcano Attack. Agora vamos para algumas explicações durante a gameplay. Uma das primeiras coisas que eu já expliquei em vários vídeos é que quando eu entro em uma partida, a primeira coisa que eu faço é puxar o Teno para garantir a Naramon, para que o combo da melee sempre fique alto, nunca caia. A outra coisa que eu geralmente faço é usar as skills já do off-frame. Então no caso do Ashe, eu já uso a skill 2 e a Smokescreen, que aí você fica com a duração invisível, e o custo é um pouco alto, mas você fica com bastante tempo para acumular energia, então é tranquilo. O Ashe realmente é muito bom para ficar invisível, tá? Ele é surreal, cara. O Ashe é muito impressionante. Às vezes eu também uso em alguns inimigos o Shuriken, lembrando que a redução de armadura do Shuriken é de 100%, certo? É de 100% de redução de armadura. Então se você usar o Shuriken, você vai tirar a armadura do inimigo. Isso aí é certeza absoluta. Então é absurdo, cara. É absurdo isso aí. É animal. É uma coisa surreal, tá bom? É uma coisa surreal. Mas lembrando que isso aí só acontece se você colocar o mod Seeking Shuriken. E quando você coloca o mod Seeking Shuriken, aí fica assim os 100% de redução de armadura, beleza? Lembre-se disso. Você tem que usar o Seeking Shuriken. E eu fico nessa brincadeira. Eu também ativo o Silence da Banshee, mas por que eu ativo o Silence? Para os inimigos ficarem ali com um atordoamento. Porque quando eu uso o Silence da Banshee, eles ficam atordoados. E geralmente eu estou matando os inimigos com a melee. Então se por acaso eu esquecer de usar o Holy Guard, que é quando eu rolo e fico invulnerável. Se eu esquecer de usar isso, muitas vezes o Silence da Banshee vai me salvar de morrer. Porque os inimigos que estão ao meu redor, eles estão atordoados. E daí então dá tempo de eu ficar invisível novamente. Lembrando também que enquanto eles estão atordoados, me ajuda bastante a bater nos inimigos. Então, como eu uso ele no Steel Path? Eu uso a habilidade 2, a habilidade 4, o Silence. E às vezes eu uso o Shuriken. Então por que a necessidade do Shuriken? Eu vou lhe explicar. O Shuriken, quando você começar a subir o level, no caso desse vídeo eu joguei quase uma hora. Porque é o cap hoje em dia que eu jogo. Mas antigamente eu já joguei com o mesmo Ash. E eu passava horas, 4 horas, 5 horas. Eu matava inimigos de level 9999. E alguns inimigos com level 10.000 também. Que para quem não sabe, chega até o level 10.000. 10.000 um pouco mais. E daí então eu usei muito esse Ash. Esse Ash aqui, que usa a Shuriken, você vai lá, tira a armadura do inimigo, causa algum tipo de status, mata ele super rápido. Você não tem noção, mata super rápido. É uma coisa imoral. E quando você está jogando no Steel Path, tem os Acólitos. Então como geralmente nessa build aí eu não uso a skill da Cora. Eu uso a skill da Banshee. Então eu sempre rolo para ficar invulnerável. Uso a Shuriken num Acólito. Uso a Nucor para causar status. E mato super rápido. Lembrando que tem alguns Acólitos que tiram sua habilidade. Então fique um pouco distante dos Acólitos para que você não fique vulnerável e possa morrer. Aconteceu isso comigo algumas vezes também. E isso acontece. Isso aí é os vacilos que a gente dá em algumas partidas. Não pense que tudo é perfeito. Mas se você jogar de uma forma exemplar, você vai conseguir tirar a armadura do Acólito. Vai conseguir matar ele super rápido. E você vai ficar sobrevivendo por bastante tempo nessas sobrevivências. Principalmente em sobrevivência Steel Path. E aí para poder farmar alguns itens para trocar lá no Tenshi. Que nem eu faço. Eu faço isso. Eu fico lá jogando, farmando Arcanos e farmando os itens para o Tenshi. Então essa build é muito forte. Essa build é surreal. Essa build você passa horas e horas jogando com Ash. Não é obrigado você usar as mesmas armas que eu uso. Você pode usar outras armas. Eu uso sempre a Kronen. Eu uso sempre a Nikana. E outros tipos de armas eu também uso. Mas essas duas são minha preferência. A Orthos, Nikana, a Kronen. Certo? Eu uso alguns... A Galantine também eu gostava muito de usar. Mas as armas arremessável eu não uso muito. É questão de jogabilidade. Eu uso sempre arma mais corpo a corpo assim. Por questão pessoal mesmo. Lembrando que arma que você arremessa, cara. É super forte. Mata muitos inimigos de uma vez só. Mas aí é questão de gosto, né? Eu não gosto de ficar jogando dessa maneira. Então eu uso sempre Kronen. Nikana. Uso também a Silva. E outras armitas aí, né? Como a Skiad Jata. Eu brinco também. E Orthos. Enfim. Esse é o meu tipo de jogabilidade. Certo? Agora eu vou mostrar a vocês a build que eu estou usando na Kronen. Para não ter nenhuma dúvida. A Kronen que eu uso. A build eu já mostrei. Foi exatamente essa build aqui que eu usei. Coloca o pause, por favor. Essa build ajuda muito. Mata levels muito altos. Você não tem noção. Eu tenho um modo Riven. Mas eu não gosto de fazer build com Riven. Porque eu já expliquei o porquê, né? Por causa que eu gosto que todo mundo tenha a possibilidade também de fazer uma build que mata inimigos sem precisar do Riven. Mas isso aí não tira o mérito de quem usa Riven. E você também pode adquirir Riven para suas armas, né? Se for adquirir um Riven da Kronen. Eu espero que você use na Kronen normal. Porque ali vai estar com a disposição Riven maior. Na Kronen Prime a disposição Riven é um ponto. Então o Riven na Kronen Prime não fica tão legal. Certo? E a Nucor que eu uso. É justamente essa build. Sempre eu deixo na descrição. A Nucor eu uso para causar status no inimigo. E assim ele ficar vulnerável e eu matar muito mais rápido. A Naramon também eu uso. Com o Teno. Certo? Essa é a build que eu uso. Ah, já ia esquecendo. Eu uso também a Shana. Vou mostrar os modos atuais que eu estou usando na Shana, tá? Tem um modo aqui que é muito bom. É o City Fiber. O City Desconstruction. E também... Opa! Estou comprando ali uma parada. E eu uso também... Deixa eu me ver aqui. Tem no Teno, né? Deixa eu mostrar o do Teno para não ter nenhuma dúvida. Vamos lá no Operador. No Operador eu uso o Magos Elevação. Certo? O Magos Elevator. E o Magos Isolamento. Esses são os dois Arcanos que eu uso no Teno. Então essa é a minha build completa do Ash Prime, certo? Esse Ash Prime realmente é absurdo. Além de Fashion, ele é absurdo. Eu acho que o primeiro vídeo de build que eu gravei nesse canal sobre Warframe. Eu acho que foi o do Ash Prime junto com a Nikan Prime. Esse vídeo, ele me trouxe uma comunidade grande do Warframe. Uma galera para começar a me acompanhar sobre Warframe. Eu não sabia buildar tanto. Até hoje em dia. Estamos aprendendo, né? Todo mundo está aprendendo. Aquele cara que fala... Ah, eu sou foda. Eu sou o melhor. Não, cara. Você também está aprendendo. É impossível saber tudo sobre o jogo. Até porque o jogo está em mudança constante. Todos os dias muda. Todos os dias aparece alguma coisa nova. E todos os dias a gente aprende mais alguma coisa. Beleza? O Ash, como eu falei, Fashion, Forte. Você tem a possibilidade de pegar ele agora. Então, pegue, farm. Deixe aí nos comentários. Se essa build te ajudou. Se ela te ajudou, por favor. Não esquece. Deixe nos comentários. Ajude seus amigos também. A entender um pouco mais sobre Warframe. E para essas pessoas entenderem um pouco mais sobre Warframe. Mande eles para cá, para o canal. Tem um detonado de Nubia Pro. Então, se eles não souber nada sobre o jogo. Eles vão seguir o detonado. E vão aprender bastante sobre o jogo. Ok? E é isso aí. Muito obrigado pela audiência. Não esquece o like. Compartilha com seu amigo de preferência iniciante. Se não for inscrito no canal. Inscreva-se. Link na descrição do curso do PT Jordan. Você, se quiser aprender a ganhar dinheiro com a internet. Ganhar dinheiro gravando vídeos para o YouTube. Ele vai ensinar nesse curso. O link está na descrição. Se quiser participar também do evento exclusivo do canal. O link está na descrição. E também tem um link para o Amazon Prime. 30 dias grátis para você testar nesse link exclusivo. Beleza? Muito obrigado, invocado. Estamos juntos sempre. Eu creio que amanhã, dia 15, pode ser que eu faça uma live exclusiva aí do novo conteúdo que vai chegar no Warframe. Que é a guerrinha, a guerrinha, a nova guerra para a gente brincar. E daí então, quem sabe na live a gente conversa bastante e brinca bastante. Eu mudei de casa, né? Estou deixando falar no final porque geralmente quase ninguém escuta. Se você estiver escutando, diga aí. Eu escutei tudo. Não adianta esconder. E tipo assim, eu troquei de casa. Tem algumas zoadas externas, normal. Mas é assim. Acontece. E eu não paro de gravar por besteira. Ok? Isso aqui é um hobby meu. Não é uma coisa principal. Então relevem se eu demorar a gravar algum vídeo. Mas eu gosto muito de gravar vídeo para vocês. Gosto muito desse jogo. Gosto muito desse canal. Estamos perto de 100k. E vamos ganhar a plaquinha, se Deus quiser. Para cima. Tamo junto, invocados. Fui!